Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vocês não vão ver meu rostinho no começo, porém só no final. Pessoal, hoje eu vou almoçar tilápia refogado, refogado ao molho, cozido como vocês preferirem. E vamos lá fazer nosso tilápia refogado? Pessoal, vocês estão visualizando? Deixa eu abaixar mais a câmera. Aqui eu tenho tilápia, já lavei, muito bem lavado, pessoal. Coloquei um pouco de limão por cima e o mínimo de sal, para pegar o sal, porque peixe a gente tem que colocar, pelo menos uns 15 minutos antes, tem que colocar sal para poder pegar, senão ele vai ficar meio sem sal. Gente, quando eu falo sal, é um pouquinho, tá? Porque tem gente que não pode comer muito sal, ou seja, tem gente que nem pode comer sal, com sal, né pessoal? Vamos lá! Aqui, pessoal, eu tenho alho, coentro, pimentão, cebola, tomate, uma pitadinha de colorau, uma pitadinha de sal, aqui mais um pouquinho de sal e tempero baiano. Aqui, pessoal, eu tenho leite de coco, pode ser a marca da sua preferência, o que você tiver na sua casa. Aqui, pessoal, aqui eu tenho uma panela e vamos lá, pessoal, vamos ligar o fogo, porque o meu fogão, vocês sabem que não é automático, é autofósforo. Uau! Estou sempre falando isso, né pessoal? Agora, pessoal, vamos colocar um pouquinho de óleo, pessoal, só um pouquinho, mais ou menos umas duas colheres de sopa de óleo, uma colher e meia, por aí. Agora, pessoal, estão visualizando? Acho que sim, né? Agora, vamos esperar o óleo esquentar. E vamos colocar a cebola e o alho. Pessoal, hoje não estou usando uniforme, toquinha, avental, porque é domingão e eu estou cozinhando pra mim, tá pessoal? Hoje, domingão, a minha irmã foi no pesqueiro, gente, aí eu aproveitei e pedi pra ela trazer tilápia pra mim também. Vamos deixar, esperar a cebola fritar um pouquinho, é fritar, pessoal, que vocês entenderam, né? Quando ela pegar, começar a ficar douradinha, esperar dourar, né? Esperar a cebola dourar um pouquinho, quando ela ficar douradinha, eu volto com o próximo passo. Pessoal, voltando com o próximo passo, como vocês podem ver, a cebola e o alho já tá douradinho. Tô mostrando passo a passo, pessoal. Agora, vamos lá com os próximos temperos. Vamos colocar os próximos temperos. Ó, pessoal, aqui tem uma pitadinha de sal e uma pitadinha de colorau. Eu não vou colocar toda essa pitada de colorau, pessoal, só um pouquinho. E nem o sal, porque o peixe já tem sal. Olha, pessoal, não coloquei tudo. Precisa ter muito cuidado nessa hora pra não salgar o peixe. Olha que delícia, pessoal. Agora, o que vamos fazer? Pega o leite de coco e vamos colocar junto com os temperos. A mesma medida de água, tá, pessoal? Pessoal, a mesma medida de água. Vamos lá. Prontinho. Vamos misturar os temperos, a água e o leite de coco. Vamos esperar ferver por mais ou menos um minuto. Um minuto, não. Um minuto, gente. Desculpa. E já volto com o próximo passo. Pessoal, agora vamos pegar o peixe. Já fervi por mais ou menos um minuto. Agora, vamos colocar o peixe. Pessoal, esse peixe, a forma que eu tô fazendo é mais pra nordestino. E vocês sabem que eu sou nordestina, né, gente? Muito tempero, com leite de coco. É tudo de bom, viu, pessoal? Arrumar direitinho. Vou fazer a câmera mais pra cá. Colocar um cabo aqui por cima. E já, já, nós vamos... Ai, que delícia, gente. O peixe por cima. Olha, que delícia que tá ficando, gente. Agora, pessoal, vamos tampar, esperar cozinhar por mais ou menos, eu acho, uns 10 minutos. Peixe, né, gente? Peixe cozinha rápido. E volto pra finalizar o nosso prato de hoje. Pessoal, prontinho o nosso peixe. Já vou desligar. Olha como ficou o nosso tilápia ao molho. Cozido, cozido, refogado, como vocês preferirem. Agora, eu vou desligar, gente, porque ele já tá pronto. Já tá cozido. Eu vou desligar. E é isso que nós vamos usar hoje. Eu vou fazer também um pirãozinho, que eu já tenho uma... Eu já tenho um prato de pirão no canal, tá, gente? Olha que delícia. Gente, é tudo de bom. E não ficou nem 10 minutos, tá, pessoal? Olha, agora vou desligar, porque já está prontinho. Eu acho que o máximo que ficou foi uns 10 minutos, porque peixe cozinha rápido. Tá, pessoal? E assim, eu não vou nem colocar num prato, porque senão fica esfriando. E eu vou ter que fazer o arroz ainda pra mim almoçar, tá, gente? E é isso, pessoal. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Claro, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso tilápia ao molho, cozido, refogado, como vocês preferirem. E não posso esquecer de pedir pra vocês, gente, ó. Vão lá. Deixa a mãozinha azul, gente. Deixa o like lá, deixa o joinha. Compartilhe com os seus amigos, com os seus tios, com os seus avós, com todo mundo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, deixem like. Se não gostaram, também deixem deslike, que é com vocês que eu aprendo. Mas eu não posso esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais. Mas vamos almoçar peixe, peixe ao molho, peixe cozido, peixe refogado, como vocês preferirem. Gente, agora eu vou fazer um arrozinho porque eu estou com fome hoje, domingão. Pessoal, eu não sei touca porque eu tô cozinhando pra mim, tá? Mas o certo é usar touca, usar vental, etc. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Tchau. Tchau.